Meu nome é João, eu sou o Miga, meu nome é Raisson, meu nome é Zaya e nós somos os Filhos da Bahia. O sangue baiano corre em nossas veias. Nós temos como herança a música, sobretudo a música feita por nossos pais. Músicas essas que marcaram a vida de algumas gerações de brasileiros. Dos guetos de Salvador aos astros do pop internacional. O Salvador cantou e o mundo ouviu. Os Filhos da Bahia vem trazer a cultura do Axé para uma nova geração. Com uma sonoridade muito envolvente, que chamamos de Axé Beat. Contamos com você, você que ama o Axé e a Bahia, para fazer parte dessa nova história de música, amor e alegria. Bora balançar? Balançou! Tchau! Tchau!